e quatorze do três de dois mil e vinte e três às nove horas e trinta e dois minutos iniciaremos o nosso trabalho. A chamada vereador Braulio Lara. Presente. Vereador Sérgio Fernando. Presente. Vereador Rubão. Presente. Vereadora Flávia Borja. Presente. Vereador Jorge Santos. Vereador Ilan Melo. Presente. Eu também estou presente. Então com a presença dos vereadores Ilan Melo, Braulio Lara, Sérgio Fernando, Rubão, Flávia Borja, damos início aos nossos trabalhos. Item um, ordem dos trabalhos, comunicação de aprovação das atas das reuniões quarta e quinta, visto não terá havido impugnação dessa nos termos regimentais. Oitiva. finalidade intimar o senhor Ricardo de Miranda Arueira na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, SMOB, para o conhecimento de, para conhecimento de informações que serão de suma importância para os trabalhos dessa comissão. O requerimento dessa comissão foi o requerimento 363, barra 2023, da autoria dos vereadores, é, Braulio Lara, Flávia Borja, Ilan Melo, Jorge Santos, professor Juliano Lopes e vereador Sérgio Fernando de Pinho Tavares. É, o senhor Ricardo Arueira, é, está tendo, está tendo um problema com a filha, né, a filha dele está no CTI e pediu para que possamos, é, adiar esse, essa oitiva dele. Então, é, a gente entende que, né, todo mundo pode ter problema com filho, com esposa, saúde é prioridade, então nós vamos estar adiando o requerimento dele, mas já em seguida, é, colocar em votação alguns requerimentos convocando para a próxima semana. Eu preciso, é, Gisele, votar, a, que ele está sendo adiado? O item 2 da pauta. Ah, ok. Já contempla. Ok, fechado, desculpa, isso mesmo, é verdade. Requerimento de comissão, então vamos aos, às preposições da comissão. É, requerimento de comissão número 1, 454 barra 2023, turno único, vinculado ao requerimento de comissão 267 de 2023. Solistação, realização de oitiva. finalidade, convocar o senhor Ricardo de Miranda Arueira para prestar esclarecimentos pessoalmente de suma importância para os trabalhos desta comissão. Data, dia 21 de março de 2023, a próxima terça-feira, horário, 9h30, local, plenário, Euverso Arantes, autoria, vereador, Braulio Lara. Em discussão. Em votação, como vota o vereador Braulio Lara? De acordo com o requerimento. Como vota o vereador Sérgio Fernando? Pela aprovação do requerimento. Como vota o vereador Rubão? De acordo. Como vota a vereadora Flávia Borja? De acordo. Como vota o vereador Islã Mello? Com requerimento. Como vota o vereador Jorge Santos? Eu também voto com requerimento, então fica aprovado o requerimento de comissão número 267 barra 2023. E tem dois, requerimento de comissão 455 barra... Gente, o requerimento é o 454 de 2023. Ah, desculpa. É... Ele está vinculado, né? Isso, tem que ser. Fica aprovado o 454... Ah, desculpa. Obrigado. Fica aprovado o requerimento de comissão 454-23. Obrigado, vereador. É... Item dois, requerimento de comissão 455-2023. Vinculado ao requerimento de comissão 267 barra 2022. É... Solicitação juntada de documentos. Destinatário. Comissão parlamentar de inquérito da Lagoa da Pampulha. Finalidade. Requer a juntada da justificativa de não comparecimento do senhor Ricardo de Miranda. da Lueira, noitiva, que seria realizada pela comissão no dia 14 do 3 de 2003, às 9h30, no plenário Alverso Arantes. Autoria, vereador Braulio Lara. Em discussão. Tá. Sr. Presidente. Ele espalha... Oi. Rapidamente, só aproveitar essa discussão para a gente manifestar a nossa solidariedade, né? Aí é o momento que ele está vivendo. A gente entende realmente que os esclarecimentos deles são extremamente importantes. Tanto que vamos adiar a noitiva, mas fica o registro aí, né? Porque se... a situação de saúde da filha dele, só fazer esse registro. Obrigado, vereador. Alguém mais? Presidente. Sim. Eu também quero manifestar a minha solidariedade ao senhor Ricardo. E... Todos nós tivemos acesso ao documento, ou seja, ele está com a filha internada no CTI de uma maternidade. Então, eu gostaria de deixar uma sugestão para o relator, vereador Braulio Lara, porque é o seguinte, questões de saúde a gente nunca sabe aonde vai. Então, nós remarcamos para terça-feira que vem. A gente não sabe a situação até lá. Então, não sei se valeria a pena, vereador Braulio, deixar uma outra oitiva já preparada para esse dia, se for o caso, a gente aprovar isso numa extraordinária. De alguma forma, porque pode acontecer, porque a gente não tem como ter essa previsibilidade de na próxima terça-feira acontecer exatamente o que está acontecendo hoje. Então, apenas a título de sugestão, eu gostaria de deixar esse encaminhamento. Obrigado, Eduardo. Muito bem. Muito boa a sugestão. Podemos, né, vereador Braulio, fazer até uma extraordinária. O que você acha? Bem, deixa eu fazer só um comentário. Nós manifestamos aqui a solidariedade, né, ao senhor Ricardo Aroeira, está com a filha no hospital. Então, todos nós tivemos essa sensibilidade de remarcar a CPI para a semana que vem. Caso haja algum outro tipo de impedimento, de fato, a gente vai ter que, com todos os pares, né, redefinir o cronograma, redefinir as estratégias, talvez seja necessária, inclusive, extraordinárias para oitivas, porque, senão, a gente pode ter o trabalho da CPI prejudicado. Efetivamente, a oitiva do senhor Ricardo Aroeira, ela é fundamental nesse processo. É quem, de fato, esteve à frente aí de muitas das decisões acerca da Lagoa da Pampulha. Então, até para a gente trocar, né, entre aspas, de oitiva, né, convocando outras pessoas antes do senhor Ricardo Aroeira, talvez poderiam a gente dar um passo aí em falso, sendo que ele realmente tem muita informação para nos esclarecer. Então, se for necessário, a gente, sim, pode montar uma extraordinária, mas, por enquanto, vamos seguir o planejamento como está. Tá ok. Só acrescentando, senhor presidente, lembrando que nós estamos correndo, estamos tornando de prazo também, né, para fazer o motivo na próxima terça-feira, mesmo aprovando o extraordinário, tem que ter o prazo para convocar. É verdade. Então, realmente... Vamos torcer que tudo, né, que possa correr bem para a filha do senhor Ricardo, né, também deixo aqui a minha solidariedade a ele, a família toda, que ela possa sair o mais rápido possível do CPI. Vamos aguardar, então, a próxima terça-feira. Tá bom? Presidente, só para deixar claro, assim, a ideia é só ter um plano B, para que a gente não perca esse tempo, porque a CPI tem um prazo determinado, né? Ela pode ser elastecida por um outro prazo, mas chega, tem um prazo. Então, assim, é só para que a gente tenha uma garantia ou tentar, de alguma outra forma, não perder essas datas tão importantes, né, a cada terça-feira. É só te sugestão mesmo. Obrigado. Eu que agradeço a sua sugestão, vereador. Em discussão, em votação, como vota o vereador Ilan Mello? De acordo com a juntada. Como vota o vereador Sérgio Fernando? De acordo. Como vota o vereador Braulio Lara? De acordo. Como vota a vereadora Flávia Borja? De acordo. Como vota o vereador Rubão? Presidente. Boa, vereador Jorge. Seja bem-vindo. Como vota o vereador Jorge? Rubão, de acordo. Meu som está falhando aqui, mas... Desculpa aí. Sem problema. Vereador Rubão, de acordo. Como vota o vereador Jorge Santos? De acordo, presidente. Obrigado, vereador. Eu também voto a favor. Então, fica aprovado o requerimento de comissão 455-2023. Algo mais, senhor vereador? Está ok? Então, nove horas... O concitário aposentado da CEMI. Nove horas e quarenta e um minutos. Declaro cerrada a reunião da CPI da Lagoa da Pompulha. Tenham todos um bom dia. Um bom dia. Um bom dia.